Salve galera, meu nome é Thiago Pugliese, hoje eu tô aqui pra falar de um exercício que tá sendo muito utilizado por aí, é o Burpee. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe fazer, mas algumas pessoas ainda se confundem em alguns pontos, ou sentem muita dificuldade, começam a ficar muito cansados. Ele é um exercício realmente que busca acelerar seu metabolismo, é um exercício que tem um efeito local super importante, mas ele também é um exercício que deixa o cardio muito alto, e se você não tomar cuidado, você cansa pelo esforço localizado, não pelo esforço do cardio. Eu vou mudar isso pra vocês, eu vou fazer com que vocês cansem no Burpee, por causa do cansaço do efeito de cardio, não do efeito local. Qual que é a sacada do Burpee, gente? Quando vocês se posicionam pra fazê-lo, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as mãos no chão. Então, quando eu coloquei as mãos no chão, eu vou jogar minha perna lá pra trás. Nessa hora, muita gente confunde, e acha que esse exercício é uma flexão de braço. E não é uma flexão de braço, você tem que deixar o seu corpo dar uma serpenteada. Se você fizer uma flexão de braço no Burpee, você vai morrer rapidamente. Flexão de braço, chega uma hora que o efeito local, o peitoral, vai explodir, e você não vai conseguir manter até o final. Se você conseguir fazer esse movimento, deixando o teu corpo cair, igual eu vou mostrar agora, com certeza você vai mais longe no Burpee. Então, o que a gente vai fazer? Mão no chão, perna lá atrás, perna primeiro e peito depois. Peito sai do chão e depois a perna vai levantar. Então, eu fiz só a entrada pra vocês verem. Vou repetir, mão no chão, perna, coxa, peito, peito, coxa, perna, sai do chão. Essa é a primeira sacada. Então, olha a diferença entre fazer isso aqui, ou fazer isso aqui. Isso aqui vai me matar. Esse segundo, eu não vou conseguir fazer, nem com velocidade, nem no ritmo de hit, no ritmo de esforço mesmo. Então, essa é uma sacada importante do Burpee. Essa descida da perna, em tempo diferente do braço. Tem uma outra sacada que me ajuda muito, que é o seguinte. Quando você jogar a perna lá pra trás, na hora de você pular pra subir, muita gente vem com as pernas juntinhas. E o esforço é muito maior pra fazer isso aqui, do que se eu já trouxer a perna na posição de agachamento pra dar um salto. Então, fiz o Burpee, trouxe a perna na lateral, dou o saltinho. Acaba ficando um pouco mais fácil. Repara a diferença. Aberto, Burpee. Fechado, todo desconfortável, subindo com as costas mais tortas. Com certeza você vai otimizar seu desempenho no Burpee fazendo isso. Tem um terceiro toque que é legal, que quando a gente começa a ficar um pouco mais cansado, ou nesse treino, a combinação do Burpee é com o agachamento, por exemplo, o que a gente costuma fazer? Fez o Burpee, arrasta uma perna, a outra, dá o saltinho. Fez o Burpee, arrasta uma perna, a outra, dá o saltinho. Então, essas são algumas dicas de exercícios, de formas como você vai executar, que podem estar melhorando um pouquinho o seu desempenho durante a série, fazendo com que você não perca a postura, e com certeza otimizando os seus resultados. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado alguma coisa. Fica ligado no meu Face, no meu Insta, no meu YouTube, que vai vir muita novidade por aí. Tamo junto, galera. Vem treinar comigo. Vem treinar comigo.